O Governo do Estado segue fazendo mais pelos baianos. Aqui o trabalho não para. Em feira tem a entrega do residencial Vida Nova Caraíba, com 728 moradias novinhas. Ganhei a minha liberdade, ganhei a minha vida nova. Em Licínio de Almeida, no sudoeste baiano, o novo sistema de abastecimento vai garantir água boa para diversas comunidades da região. Cada vez mais é melhor, né, que a água agora está boa para nós tomarmos. E depois do HGE2, o Governo do Estado entregou o Hospital da Mulher. É mais cuidado e saúde para as mulheres baianas. Eles tratam você diferente, porque é para a gente, é nós. E a BA120, no trecho que liga Riachão do Jacuípe à Conceição do Coité, ficou lisinha. Você andava dentro do caminhão, parecendo pipoca, só pulando dentro do tacho. Hoje não, hoje o caminhão nem balança. Governo do Estado, Bahia, terra mãe do Brasil.